Olá, o STJ Notícias está começando agora, pensão alimentícia. Esse é um assunto quase sempre delicado para muitos casais que têm um filho, não é mesmo? Mas afinal, quem tem direito? Como solicitar? O que fazer quando o pagamento não é feito? Esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio do STJ Notícias. E ainda, STJ recebe mais um pedido de habeas corpus escrito à mão em papel higiênico. E estão suspensas as ações coletivas contra o corte de internet em celular pré-pago da Oi. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Está suspenso o andamento de ações coletivas contra a operadora Oi Móvel em casos de fornecimento de internet para celular. Parece um pouco estranho, não é? Mas eu explico. As ações foram encabeçadas por clientes insatisfeitos com a suspensão do serviço toda vez que a franquia de dados era extrapolada. Acontece que uma decisão aqui no STJ determinou que essas ações vão ter que esperar a solução de um conflito jurídico. Entenda melhor o caso na reportagem de Damares Bubans. Desde o início do ano, as operadoras de telefonia celular passaram a bloquear os serviços de internet após o esgotamento da franquia de dados contratados no sistema pré-pago. A decisão gerou polêmica e o caso foi parar na justiça, com ações coletivas em todo o país contra as operadoras. Mas essa semana, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o andamento das ações contra a operadora Oi em primeira e segunda instâncias. Nas ações, os órgãos de defesa do consumidor dizem que as operadoras de telefonia celular modificaram de forma indevida os contratos quando passaram a bloquear a internet. Por isso, pediram medidas urgentes para manter a conexão, ainda que com a velocidade reduzida como era antes. Já as empresas alegam que o que houve foi o fim de promoções e de liberalidade concedida aos clientes. Os processos foram tantos que a operadora pediu a suspensão das ações coletivas. De acordo com a empresa, já foram propostas pelo menos 15 em juízos diferentes de vários estados. 11 delas tiveram decisão favorável em primeira instância. E dessas, seis liminares de continuidade do serviço acabaram suspensas em segunda instância. Para a empresa de telefonia celular, haveria uma situação de indefinição, causada por entendimentos divergentes. No STJ, o ministro Moura Ribeiro defendeu que as ações não são contraditórias, mas reconheceu que elas não estão produzindo seus efeitos e que a operadora está certa ao sustentar a necessidade de reunião das ações em um só juízo. Diante disto, o ministro deferiu o pedido de eliminar e suspendeu as ações coletivas contra a Oi, até a definição do juízo competente. E uma concessionária vai ter que devolver em dobro os valores cobrados indevidamente pelo frete na compra de veículos novos. Veja bem, a concessionária cobrava dos clientes uma taxa bem maior que a do valor real do transporte. O caso teve início quando a Unicons, União Nacional em Defesa de Consumidores Consorciados e Usuários do Sistema Financeiro, entrou na justiça com a ação coletiva de reparação de danos contra a concessionária pela cobrança de frete em valor superior àquele que efetivamente era pago pela revenda às transportadoras. De acordo com o processo, em uma das vendas, a concessionária teve custo de R$ 400 com o frete, mas cobrou R$ 950 do cliente e em outras negociações o valor do transporte não foi discriminado na nota fiscal, como prevê a lei. O caso chegou ao STJ depois que as instâncias anteriores decidiram que a empresa deveria restituir em dobro os valores excedentes cobrados pelo frete. O relator ministro Luiz Felipe Salomão afirmou não ser possível apreciar o recurso na corte porque exigiria o reexame de provas, o que não é admitido no STJ. A indenização do seguro obrigatório não é herança. Por isso, nos casos em que a vítima do acidente de carro morre, só cabe aos herdeiros o direito sobre o recebimento do seguro DPVAT. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que o inventariante responsável pelo espólio não tem legitimidade para solicitar o ressarcimento. Os ministros aqui no STJ chegaram a esse entendimento depois de julgar um caso que aconteceu em Santa Catarina em 1991. O filho pretendia receber o seguro obrigatório feito pelo pai, que morreu em um acidente de carro como parte da herança. O processo já havia sido extinto pela Justiça de Santa Catarina, mas o filho insistiu e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O caso foi analisado pelo ministro Vilas Boas Cueva. O ministro destacou que o valor da indenização do DPVAT não faz parte do patrimônio da vítima em caso de morte. Além disso, de acordo com o Código de Processo Civil vigente na época, a indenização deveria ser paga para a esposa e, em falta dela, aí sim seria passada para os herdeiros. E como a viúva ainda não morreu, o filho não tem direito a esse seguro. Você sabe o que é desaposentação? É quando o aposentado volta a trabalhar e entra na Justiça para aumentar o valor do benefício. Pois é, o que muita gente não sabe é que, em caso de morte, os sucessores não podem cobrar essa diferença no valor das pensões. Esse foi o entendimento dos ministros daqui do STJ. Uma viúva entrou com recurso especial no STJ para tentar aumentar o valor da pensão por morte com cálculo do tempo em que o marido continuou a trabalhar depois de aposentado. Ela pediu a revisão da aposentadoria do marido com base em uma lei que prevê a legitimidade dos sucessores de pedir, em juízo, o recebimento de valores devidos e não recebidos em vida pelo falecido. Na segunda turma do STJ, o ministro Humberto Martins, relator do caso, não acolheu o recurso. Ele ressaltou que o direito é exclusivo do segurado aposentado, pois não se trata apenas da revisão da aposentadoria, e sim da renúncia para que um novo benefício seja concedido. Por isso, a desaposentação só poderia ser requerida pelo titular do direito. E pela segunda vez em pouco mais de dois meses, o Superior Tribunal de Justiça recebeu um pedido de habeas corpus inusitado. Um preso de São Paulo quer a liberação para cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Para isso, ele escreveu o pedido à mão em um papel higiênico. Veja só. A petição chegou pelos correios e foi direto para o protocolo do tribunal. O autor está preso na penitenciária de Guarulhos, 1, em São Paulo, e em quase dois metros do rolo do papel, pede que seja concedida a progressão de pena ao regime semiaberto. No documento, o detento diz ter cumprido metade da pena sem nenhum registro de falta disciplinar. E alega que está sofrendo constrangimento ilegal porque já teria preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício. Ele foi condenado por furto e estelionato a quase 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. O habeas corpus já foi registrado e, depois de digitalizado, será distribuído para um dos ministros que compõem as turmas especializadas em matéria penal. E veja, daqui a pouco, pensão alimentícia. Quando pagar, como é calculado e como pedir a revisão desse valor em caso de guarda compartilhada? Como é que fica a questão do pagamento? Aqui no estúdio, uma especialista no assunto vai responder essas e outras perguntas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook. Não sai daí que eu volto já. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação sem interferir no processo legal acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O pagamento da pensão alimentícia é muitas vezes uma dor de cabeça, não é mesmo? E quando não se consegue negociar amigavelmente, muita gente recorre à justiça. Na reportagem de Caio Baltazar, você vai saber detalhes sobre esse direito dos filhos. Leonardo foi casado durante sete anos e teve duas filhas do relacionamento. Quando o casamento acabou, foi a hora de dividir as responsabilidades. A pensão alimentícia das filhas gêmeas passou a ser paga por meio de um acordo verbal firmado entre ele e a ex-mulher. Até que um dia... Depois de dez anos, eu fui surpreendido com a visita de um oficial de justiça aqui na minha casa, de uma ação de pensão alimentícia. E isso foi parar na justiça. Ela falava que eu ganhava um valor bem acima do que eu realmente ganhava, queria 30% desse valor, muito acima, e falava que minha filha não tinha plano de saúde. E foi esse o pleito dela. Leonardo conta que sempre se resguardou ao fazer os pagamentos. Um cuidado que fez toda a diferença ao ficar frente a frente com a juíza. Graças a Deus, eu guardei tudo que eu tinha aqui de pagamento. A juíza viu que eu sempre paguei mesmo. Ela também não alegou que eu não pagava. Então, ela viu que eu sempre paguei. Paguei e pagava até mais do que geralmente se é determinado. Ela falou que era 27% para duas meninas, né? E que eu era consciente, que ela viu no processo que eu era consciente do que eu prestava, todo apoio que minhas filhas precisavam, né? Mas, esta advogada alerta. Apenas o acordo verbal não é suficiente. O certo seria que ele tivesse regulamentado isso na justiça, para que ele tivesse ou uma sentença judicial, ou um acordo judicial, que ele pudesse dizer, olha, eu venho pagando há tanto tempo e eu quero agora rever esses valores, porque eu não tenho mais condições, ou então porque a pessoa não precisa mais. Discutir o pagamento de pensão alimentícia é, na maioria das vezes, um assunto desgastante para o casal, principalmente para quem acabou de separar. Mas, para garantir o bem-estar dos filhos, a lei é clara. O Código Civil estabelece que os ex-cônjuges, ex-companheiros e parentes podem pedir uns aos outros alimentos para sua manutenção, desde que não tenham condições de prover o seu próprio sustento. Para solicitar a pensão, é preciso ter em mãos os seguintes documentos. RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela criança. Endereço residencial ou comercial daquele para quem se pede a pensão. E no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento da criança ou do adolescente, constando o nome do pai. De janeiro a maio deste ano, o Superior Tribunal de Justiça recebeu cerca de 1.400 processos relacionados à pensão alimentícia. Um deles foi de uma mulher que viveu com o ex-companheiro durante 16 anos em regime de união estável. E quando eles se separaram, ela procurou a justiça para pedir o benefício. Na primeira instância, o juiz aceitou o pedido e determinou que ela recebesse quatro salários mínimos por mês. Mas, três anos depois, uma nova sentença cancelou o pagamento, levando em consideração as boas condições de saúde da mulher e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Mas, a segunda instância, restabeleceu o pagamento de alimentos, tornando ele definitivo. Foi aí que o caso veio parar no STJ. Mas, ao analisar o processo, o ministro Luiz Felipe Salomão aceitou os argumentos apresentados pelo ex-companheiro de que a pensão alimentícia só seria necessária se ficasse comprovado que a mulher não pudesse mais trabalhar. O ministro, então, restabeleceu para dois anos o prazo para o fim do recebimento dos alimentos. E hoje, aqui no estúdio do STJ Notícias, eu recebo a doutora Roberta Melo, que é defensora pública e vai esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas sobre pensão alimentícia por meio da página do STJ no Facebook. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Nós lançamos esse tema na rede e recebemos várias dúvidas, mais de 300. Não dá para responder todas, mas a gente selecionou algumas. Nós vamos direto já para a primeira para dar tempo de responder. Vamos lá, a primeira é da Fátima Silva e ela pergunta qual o valor mínimo da pensão? Fátima, na verdade, não existe um valor mínimo para pensionamento. A pensão alimentícia é sempre fixada com base nas necessidades da pessoa que pede e na possibilidade daquele que presta. Então, não existe um valor mínimo de pensionamento. Como que é feita essa avaliação? É um binômio, né? Então, a pessoa que vai prestar os alimentos, se verifica quanto ela recebe, quanto ela ofere, né? E a pessoa que vai receber qual é a necessidade dela. Em se tratando de menor, as necessidades são presumidas. Tá certo. Então, vamos para a próxima dúvida da Regina Reis. Os 30% da pensão alimentícia são pagos com base no salário líquido ou bruto? Regina, os 30% eles são quando é fixado em 30%, né? Porque não necessariamente será fixado nesse valor. Ele é fixado com base no salário bruto, excetuado os descontos compulsórios, que são INSS, Previdência, né? E Imposto de Renda. Tá certo. Vamos correndo para a próxima questão, para dar tempo de fazer todas. A Fernanda Pernaforte diz, tenho dois filhos, a pensão de 30% é para cada um ou é dividido para os dois? Fernanda, na verdade, a gente teria que ver o título, né? A sentença que fixou. Mas, via de regra, os 30% seria dividido, 15% para cada um dos filhos. Depende muito de cada caso, né? E da avaliação do juiz. Sim, porque pode ser 30% para cada um. Se não estiver estipulado, 30% para cada um é 15% para cada. E nesse, é mais comum dividir mesmo os 30%? É, o 30% costuma ser o teto da fixação. Não tem teto também, mas, assim, com base na jurisprudência, se fixa em 30% e seria 15% para cada um dos filhos. Se tratando de dois, né? Ok. Vamos para a próxima, então, do Dimas Jesuíno. A pensão pode ser paga no terceiro mês da gestação? Pode sim, se trata de alimentos gravídicos. Para ingressar com a ação de alimentos gravídicos que é prestado em favor do nascituro, basta indícios de paternidade. Nascituro é quem está nascendo. É, exatamente. Perfeito. Vamos, então, para a próxima questão, que veio também pelo Facebook da Ana Gomes. A Ana diz, Coloquei o pai da minha filha na justiça, porém, ele se mudou para outra cidade e não foi localizado. O que eu posso fazer? Bom, a justiça tem uma série de mecanismos para conseguir localizar, né? Uma pessoa que está desaparecida, que não se tem o endereço dela. Com base em pesquisas InfoSeg, base em Júd, consulta ao sistema eleitoral, né? Para a gente conseguir descobrir o endereço dessa pessoa. Caso esgotar todos os meios de tentativa de localização da pessoa, se não obtiver êxito, se pede a citação editalícia. A citação editalícia, na verdade, é uma ficção jurídica. É como se a pessoa tivesse sido citada, né? E o processo prossegue mesmo sem a presença daquela pessoa. O que é citar uma pessoa só para quem está em casa? É chamar ela para responder ao processo. Então, assim, sem a fixação da pensão, ela não fica, ainda que essa pessoa não seja localizada de forma alguma. Perfeito. Vamos, então, para a questão da Dani Santos. É verdade que se o pai ficar preso por não pagar a pensão após um tempo, ele sai sem dever nada? Não, Dani, não é assim. Na verdade, o que acontece é que após o cumprimento da pena, da pena não, né? Após o cumprimento dessa prisão, ele sai, a dívida remanesce, mas ele não pode ser preso pela mesma dívida. Ele pode ser preso pelas pensões que vem a vencer. Se ele não pagar depois que ele sai. Exatamente, nos meses subsequentes. Tá certo. Bom, tem mais uma questão aqui da Fernanda Lemes. Quando a avó pode ser chamada para complementar a pensão alimentícia? Fernanda, a obrigação da avó, ela é sempre subsidiar e complementar. O que quer dizer isso? Na ausência dos genitores, né? Ou na impossibilidade do pensionamento de maneira a garantir todas as necessidades do menor, você pode acionar os avós. Essa obrigação é divisível, ela não é solidária. Entendi. Mas somente nesses casos. Você obrigatoriamente tem que entrar contra o genitor ou a genitora, né? Ou comprovar que não tem como entrar contra ele. E aí, nesse caso, a justiça recorre aos avós? Aí a pessoa pode ajuizar a ação de alimentos em desfavor dos avós. Isso. Tá certo. Então, vamos para a última questão desse bloco, da Lisandra Reis. A pensão se extingue com 18 anos ou o pai tem que pagar ou até terminar a faculdade? Bom, Lisandra, na verdade, com 18 anos acaba a obrigação alimentar, que é a obrigação que os pais têm com o filho menor de idade. Mas isso não quer dizer que o pensionamento termina por aí. Para terminar o pensionamento, primeiro a pessoa tem que entrar, o alimentando, o alimentante tem que entrar com a ação de exoneração de alimentos, né? E se o filho comprovar que ele continua estudando, o pensionamento permanece até a idade de 24 anos. Doutor, nós vamos fazer uma pausa bem pequena, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos para responder mais algumas dúvidas dos internautas. Fique ligado, o STJ Notícias volta rapidinho. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e aqui no estúdio com a gente falando sobre pensão alimentícia, a defensora pública Roberta Mello. Mais uma vez, obrigado. Doutora, diz, terminou o último bloco falando sobre o recebimento, a idade, enfim. Existe uma idade limite para esse recebimento? Não, não existe não. Na verdade, sempre que se demonstrar que um parente precisa, né, de estar necessitando da pensão alimentícia, o pensionamento pode ser requerido na Justiça. Vamos para a primeira questão, então, desse bloco, vem do Thompson e da Renata. Em caso de guarda compartilhada, como é que fica a determinação da pensão? Bom, antes de responder à pergunta, eu acho que é necessário esclarecer o que seria a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada nada mais é do que o compartilhamento das decisões sobre a vida da criança. Ela não é a guarda alternada, como muitos pensam, que seria a criança passa uma parte do tempo com o pai, passa uma parte do tempo com a mãe. Não, na guarda compartilhada a criança tem um lar de referência, ela mora com um dos genitores, né? Então, nesse caso, continua havendo pensionamento normalmente. Aquele que fica com a criança, que passa a maior parte do tempo com a criança, que detém o lar de referência da criança, ele costuma receber o pensionamento do outro. Nada impede que esse pensionamento seja feito de forma in natura. Combina-se que um paga a escola, o outro paga o inglês. A divisão das despesas. A divisão das despesas. Mas existe pensionamento. Existe, então. Vamos, então, para a questão do Jansson Cristo. Ele diz, sou pai e tenho a guarda da minha filha. A mãe também é obrigada a pagar a pensão? Sim, a responsabilidade é de ambos. Então, independente de quem esteja com a criança, o outro que não está com a guarda da criança, cuidando da criança, tem direito, sim, de entrar. Aliás, o direito é da criança, porque a pensão é para a criança. Independentemente de quem morar. De quem a criança morar, o genitor ou a genitora que não estiver com a criança, tem que fazer o pensionamento, sim. Todas as regras que vão valer para o pai também vão valer para a mãe. Indiferente. Vamos, então, para a próxima questão. Tem da Márcia também pelo Facebook. Quando a mãe tem um salário muito maior que o pai, ainda assim, ele tem que pagar a pensão alimentícia? Tem sim, Márcia. Na verdade, o pensionamento é feito levando em consideração aquele binômio que eu falei no início, que é a possibilidade de quem presta e a necessidade de quem recebe. O pai vai pagar de acordo com as possibilidades dele, né? A pensão alimentícia sempre é fixada de acordo com o que ele ofere. Mas o fato de ele ganhar menos do que a mãe não o isenta do pagamento da pensão alimentícia, Nesse caso, assim, em casos como esse, o juiz pode pôr na balança ali? Porque eu, particularmente, acho que a mãe teria que ter um senso maior, sabendo que o pai não tem tanta situação financeira como ela tem, mas o juiz pode olhar isso e determinar um valor mais irrisório? Sim, a pensão, na verdade, ela é fixada, como eu falei, com base na possibilidade dele. É dentro do que ele pode prestar, né? E, obviamente, como ela tem uma renda maior, ela fica com a maior parte da responsabilidade pelo sustento daquela criança, tanto ela quanto ele, se fosse o contrário. Que é justo, é justo, né? Tá certo, vamos para a próxima, então, da Rosana Corrêa. A viúva é obrigada a continuar pagando pensão alimentícia da primeira mulher do seu marido ou a obrigatoriedade do pagamento morre junto com ele? Rosana, a obrigação alimentar é transmissível, ou seja, a princípio, ela se transmite aos herdeiros do falecido, sim, mas ela se transmite aos herdeiros do falecido no limite da força da herança, ou seja, ninguém é obrigado a pagar a pensão alimentícia pelo outro. O que responde por essa pensão alimentícia é o patrimônio que o falecido deixou ao morrer. Diferentemente de quando há fixação de pensão alimentícia para a ex-mulher, no caso de um servidor público ou do INSS, aí ela continua recebendo essa pensão pós-mortem. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora aqui, foi bem esclarecedora. Tá certo. Olha só o que aconteceu aqui em Brasília. Uma imobiliária pediu registro de três terrenos, mas acabou sendo cobrada pelos registros de mais de 400 imóveis que foram construídos ali. Indignada, a empresa recorreu ao STJ. Veja como terminou essa história. Uma incorporadora queria registrar três títulos de declaração de quitação referentes a três lotes utilizados na construção de um empreendimento. Mas além de registrar os três lotes originários, o cartório registrou as 415 unidades. A incorporadora não quis pagar a taxa cobrada porque, segundo ela, os registros que envolvem empreendimento único são feitos na matrícula de origem do imóvel, conforme prevê a lei de registros públicos. O cartório, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a norma não poderia ser aplicada ao caso, já que a empresa foi substituída por outra incorporadora. Mas, aqui no STJ, os ministros ressaltaram que registros em cartório durante incorporação imobiliária devem ser cobrados como ato único. Por isso, o recurso foi negado. E o judiciário entrou em recesso forense. Na última sessão do primeiro semestre, a ministra Laurita Vaz, vice-presidente do STJ, fez um balanço do que foi votado nos primeiros seis meses deste ano. O saldo foi bem positivo. Um trabalho melhor e eficiente. Essa foi a frase usada pela presidente em exercício do STJ, Laurita Vaz, para definir o semestre do Superior Tribunal de Justiça. Durante a última reunião da Corte Especial, antes do recesso de julho, os números foram divulgados. Mais de 218 mil julgamentos foram realizados nos primeiros seis meses de 2015. E 166 mil processos deram entrada no tribunal neste período, um aumento de 20% em relação aos primeiros meses do ano passado. Nós, neste período, demonstramos um trabalho mais eficiente. Mais eficiente, eu posso até afirmar, em número e em qualidade. A presidente em exercício ressaltou ainda o suporte considerado por ela determinante da Secretaria Judiciária e do NURER, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STJ. Ambos atuam filtrando os casos que chegam aos gabinetes. Só no primeiro semestre, mais de 50 mil processos deixaram de ser entregues aos ministros. Por que a gente acha que esse dado é muito importante? Porque os ministros tiveram tempo de examinar processos mais importantes, processos mais antigos que estavam já distribuídos e se deixaram de examinar cerca de 50% dos processos que foram distribuídos. Também foram divulgados os números de casos julgados pelas sessões e turmas do STJ. Mais de 12 mil decisões foram produzidas nos primeiros seis meses de 2015. Os processos reúnem temas de direito público, privado e penal, julgados nas três sessões do Superior Tribunal de Justiça. As decisões nesses recursos servem de orientação para tribunais de segunda instância de todo o país. Eu fico por aqui. A partir da próxima semana, o STJ Notícias dá lugar à segunda temporada do programa STJ Entrevista. Na estreia, a ministra Nancy Andrigue conversa com a juíza Lavine Helena Macedo sobre os Juizados Especiais Federais. Está imperdível, hein? E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com barra STJ Notícias. Olha só, eu volto em agosto com o STJ Notícias repaginado, de cara nova e cheio de novidades para você, não vai perder. Até lá. Tchau.